E aí Fala rapaziada tudo certo com vocês como é que vocês estão vocês também semana decisiva a saca 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 sabe atlete pode se classificar para semifinal da Copa Sul-Americana daqui a pouquinho é ter um confronto contra o Santos também que o Atlético pode se classificar para semifinal da Copa do Brasil Atlético entre os seis melhores do Campeonato Brasileiro por 16 rodadas já está garantido ali entre os oito melhores de Copa do Brasil de Copa Sul-Americana e eu vejo muita gente reticente ainda sabe eu fico pensando assim cara é são bons resultados são bons resultados é e acho que a gente pode entrar nessa discussão na na Eterna na Eterna fala sobre a mudança de patamar muita gente acha que que mudar de patamar é gastar muito dinheiro muita gente acha que que mudar de patamar é é é ter um cenário de de por de investimentos malucos de ter um time muito caro eu acho que a mudança de patamar é ser um time de chegada eu acho que mudança de patamar é estar sempre ali entre os melhores e a temporada do Atlético pode receber a crítica que for a crítica que for você tem o direito de fazer sua crítica você tem direito de não tá satisfeito mas é apagar os fatos bons que estão acontecendo é um pouco até de injustiça em relação a tudo que vem acontecendo e o Atlético claramente claramente está entre os melhores times da temporada do futebol brasileiro assim como o Antônio tem entre os melhores trabalhos assim como o Terence tem entre os melhores jogadores assim como por exemplo o Abner tem entre os melhores laterais até agora se a gente for botar numa balança o que aconteceu de bom o que aconteceu de ruim eu acho que o que aconteceu de bom se sobressai muito mais classificações vitórias possibilidade de conquista sabe jogo contra ele deu tá me preocupando jogo contra ele deu tá me preocupando não vou mentir que não tá me preocupando não tô super nervoso aqui que a classificação é é é fundamental demais pensando numa sequência aí de de temporada do Atlético até pensando em motivação até pensando em combustível até pensando em ser uma temporada histórica porque o título ele é uma linha muito tênue né cara isso que eu quero conversar com vocês aqui é uma linha muito tênue entre ser campeão fazer uma boa temporada e ter uma temporada frustrante sabe porque vamos lá se o Atlético ficar em sexto no campeonato brasileiro se o Atlético não for campeão de nenhuma copa mas chegar nas quartas de final é da copa do Brasil e na semifinal da sul-americana se o Atlético for campeão paranaense eu acho que a torcida do Atlético no geral que que vai disputar uma pré-libertadores no ano que vem que a torcida do Atlético no geral ela vai se sentir frustrada ela vai se sentir chateada porque porque os bons resultados também é eles criam um cenário muito interessante de de ser refém do próprio sucesso mas se a gente for botar numa prateleira se a gente for pensar de maneira coerente se a gente for pensar de maneira muito clara o elenco do Atlético é isso é um elenco um sexto melhor elenco do Brasil talvez o sexto melhor time o quinto melhor time a gente tem três times que porra naturalmente investiram mais naturalmente tem times melhores naturalmente tem elencos melhores se a gente for parar para pensar é Palmeiras Flamengo Atlético Mineiro naturalmente vão ter resultados melhores melhores que o Atlético mesma coisa pensacional uma empresa de material esportivo é natural que que a Nike e que a Adidas tenham resultados melhores que a um investimento é maior o nome é maior os jogadores os profissionais que estão ali são melhores sabe então que eu tento trazer aqui aqui a gente a gente já já não sai do topo o Atlético não tá no topo o Atlético tá numa segunda prateleira sabe então acho que a gente precisa se ressignificar o que é bom para um time de segunda prateleira e é um médico gigantesco tá na segunda prateleira por exemplo em questão de atuação em questão de nível o Grêmio não conseguiu se manter na segunda prateleira o Inter não conseguiu se manter na segunda prateleira são temporadas bem a mais temporadas que são marcadas por eliminação por falta de comprometimento dos jogadores sabe então o que é bom para um time de segunda prateleira essa que eu acho que deve ser a pergunta que a gente deve fazer mas eu sei o que é bom para você a gente vai falar dos nossos patrocinadores sabe o que é bom para você para você reformar sua casa para você reformar seu estabelecimento e ficar com um piso lindo revolução piso sabe o que é bom para você estudante de direito advogado que tá querendo se qualificar cada vez mais Instituto Arnubarque sabe o que é bom para você é investidor né pessoa que tá querendo realmente fazer o seu dinheiro render a hora do consórcio consórcio veicular imobiliário sabe o que é bom para você profissional que tá querendo achar uma nova casinha achar um novo apartamento ou tá querendo simplesmente vender o seu imóvel Wagner Luiz Guimarães todos eles estão aqui embaixo tá todos eles estão aqui embaixo não deixa de dar uma olhadinha não mas falando na moral assim voltando agora o assunto que a gente estava conversando acho um tema muito legal porque quartas de final de sul-americana cara hoje da time que ficou para trás que desde lá do começo da competição a gente colocava do mesmo nível do Atlético Tolima Tadieres o Independente Del Valle caiu sabe time que veio da Libertadores é o Independente que que consegue se superar ali no grupo do Bahia um grupo difícil com Monte Vidal City Torque sem falar nos brasileiros Corinthians ficou para trás o Nacional do Uruguai fica para trás muita gente fica para trás no na Copa Sul-Americana sabe e o Atlético vai se mantendo o Atlético vai fazendo a melhor campanha até agora tem mudado uma coisinha outra mas por boa parte da competição Atlético teve ali entre os dois três melhores times times da competição você vai virar e vai falar que isso é uma campanha ruim que isso não é ser time de chegada até entre os oito de 40 porque se eu não me engano são 32 na primeira fase né e depois vem oito a Libertadores 40 times é uma competição sul-americana eu acho bom cara eu acho bom óbvio o título é muito melhor mas eu não me geraria uma questão de frustração assim acho que que às vezes a gente considera que ganhar título é muito fácil todo mundo quer ganhar título às vezes a gente não consegue por um detalhe às vezes o gol que a gente tomou no último minuto lá contra ele deu vai fazer a diferença e a gente possa ser eliminado mas isso significa que o trabalho não foi bem feito eu acho que não isso significa que o grupo tá desunido eu acho que não isso significa que a gente não tem que pô circular tudo que a gente fez de certo para para desenvolver melhorar na temporada que vem eu acho que não sabe eu acho que a gente precisa manter um trabalho a longo prazo eu vou bater essa tecla desde antes da mesma maneira que eu bati até a tecla de precisamos manter o elenco e eu acho que só um ponto para a próxima temporada o atlético se programar óbvio existem propostas que são irrecusáveis como foi a proposta do vitinho mas perder o jogador no meio de temporada é muito complicado muito complicado mesmo sabe então se a gente conseguisse manter o mesmo time provavelmente a conversa que a gente estaria tendo agora é outra uma conversa de muito mais empolgação era uma conversa de muito mais por estamos muito vivo o atlético vai ter que se reconfigurar e se reconfigurar no meio de temporada não é fácil lidar com a chegada de novos jogadores no meio de temporada não é fácil sabe lidar com várias competições como o Antônio falou não é fácil muita gente questionou ah mas porra todos os clubes querem estar em várias competições o Antônio tá reclamando não é isso cara imagina se você tivesse em quatro empregos você daria conta de dar atenção para o seu marido para sua esposa para os seus filhos de fazer exercício físico de ter um momento de lazer os jogadores de futebol é a mesma coisa eles estão vivendo um período quase anestesiado assim de tantas obrigações de tantas viagens lembrando minha gente o Atlético teve viagem teve semana de Quito Cuiabá Cali Fortaleza isso é inacreditável meu irmão isso é inacreditável acho que na temporada que vem a gente poderia ter um tratamento melhor com o campeonato brasileiro acho que a gente poderia ter um cuidado mais mais tranquilo assim com a competição sabe poderia poderia tranquilamente mas é isso é acho que a temporada de 2021 do Atlético já é uma temporada de chegada já é uma temporada de time quer mudar de nível já é uma temporada de time que quer frequentar os melhores sempre do futebol brasileiro sabe não dá para um dia para o outro e você ficar o clube mais rico mais influente com a maior torcida mas o Atlético está caminhando é uma temporada histórica de estar em duas quartas de final já sabe óbvio se um título vier vai consagrar mas eu acho que a torcida do Atlético se classificar para a Libertadores o que eu acho que tem total chance seja pelo brasileiro ou seja pelas copas tem que ficar feliz já é uma temporada boa sabe é uma temporada que vai gerar muitas mudanças por exemplo a saída do Licão a chegada do Terence a gente vai mudar de referência ali aposta pelo Antônio eu duvido que outro treinador que estivesse no mercado daria tanto certo quanto o Antônio Thiago Nunes é um exemplo disso existem vários outros o Lisca é um exemplo disso foi demitido de um clube de Série A para ir para um clube de Série B existem outros vários casos de folhas maiores de investimentos maiores de situações de clubes que acreditavam que poderiam fazer uma temporada melhor e o Atlético consegue se sobressair desses clubes porque é sim um time de chegada beleza